Já vamos começar com um trânsito pra você que quer pegar a rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo ou no sentido BH. De acordo com o Twitter da concessionária, neste momento o trecho do Sul de Minas tá tranquilo, viu? Tá dando pra rodar tranquilamente neste momento, neste início de noite de segunda-feira. Já teve um acidente mais cedo, na manhã, logo no início da manhã desta segunda-feira, lá em Cambuí, no sentido São Paulo, envolvendo um ônibus e uma carreta. O congestionamento chegou perto dos 10 quilômetros. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, mas só ferimentos leves e moderados, as pessoas ficaram por ali mesmo, atendido pelas próprias ambulâncias da concessionária Arteres. O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre chegou a ser acionado, mas na sequência o pessoal da concessionária já avisou que não precisava deslocar até o ponto do acidente, não. O acidente foi, então, bem ali no quilômetro 905, no município de Cambuí, sentido São Paulo. E o trânsito ficou bem complicado quase toda a manhã. E só na tarde que foi totalmente normalizado nesse trecho aí, e de acordo com o 0800 283 0381 e o Twitter da concessionária Arteres, nesta noite de segunda-feira, pelo menos aqui no nosso trecho do sul de Minas, o trânsito está fluindo normalmente. Qualquer novidade a gente traz aqui no Mando News pra você.